Olá meu povo, tudo bem com vocês? Voltei para mais um videozinho do meu canal falando sobre as plantas. Gente, olha que lindeza. Já tá acabando as flores, ó. Fiquei de gravar o vídeo, não gravei. Mas olha aí, meu cotonete. Já é uma árvore crescida. Passou do muro. Ano passado ela deu flor, mas ela tava abaixo do muro. Ela não tinha passado do muro ainda não. Agora a vizinha fica louca, enlouquecida. Teve uma vizinha que perguntou, Tati, qual o nome dessa planta? Falei, cotonete, vou falar um pouquinho pra vocês aí, um pouquinho mais sobre essa planta. Tá bom? Mas ó, quem não se apaixona, né? Mas antes de assistir o vídeo falando um pouquinho mais sobre o cotonete, Eu quero que você curta, compartilha, filha com os amigos aí, que gostam de planta, que amam planta. Que eles vão amar esse cotonete. Então, se inscreva no canal também, se você não tá inscrito no canal. Se inscreve aí, curte, compartilha. O nome científico dela é Clerodendrum quadriloculare. Mas ela é conhecida como cotonete, planta cotonete. Ela tem origem nas Filipinas e Nova Guiné. É um arbusto que pode chegar de 2,40 metros até 6 metros de altura. Mas o comum dela é chegar a uns 3 metros de altura. É uma planta de meia sombra a sol pleno. Ela floresce na primavera. Só que, essa minha aí, ela não floresceu na primavera. Porque ela floresceu em agosto. A reprodução dela é por mudas ou sementes. Eu vou ser bem sincera que eu nunca vi nem semente na minha. Pode ser que tenha. Mas ela dá mudinhas em volta, no chão, né? Embaixo, assim, próximo à copa. E é essa a beleza, gente. Essa coisa é maravilhosa. O que também é bem interessante nela é a coloração das folhas. A parte de cima é esse verde escuro. E a parte de trás é arrocheado. Isso dá um charme incrível na planta. Porque, assim, mesmo ela sem flor, ela já é uma árvore bonita, um arbusto bonito. E ela é chamada de cotonete por essas hastes que parecem o cotonete das flores. Na ponta, depois abre e forma essa florzinha. E, na verdade, ela faz... Essa flor é um buquê, né? Com várias florzinhas. É a coisa mais linda, gente. Essa daí é a visão da rua, gente, ó. Olha como é que ela passa do muro e as vizinhas ficam encantadas com ela. Olha que lindeza. Tá vendo? Ele forma um buquê. Aqui já tá ficando já velhinho. Mas... Ela... Ela forma um buquê. É uma flor grande. Então, assim... Ela dá na copa. Tá vendo? É bem na copa da árvore. Essa mudinha eu ganhei da minha tia Suzy. Eu e minha tia Suzy, a gente fica negociando as plantas, né? Coisa que eu dou pra ela, tem coisa que ela me dá e... E, assim... Vai sendo. Eu tentei fazer muda dela de vários momentos, vários jeitos, assim. Primeira vez que eu encontrei foi na praia de Garotucaia. Aqui, no litoral do Rio. E... O que que acontece? Eu achei... Ela era a coisa mais linda que tinha na beira da praia. Um pouco afastada, mas ela estava parada, né? Então, ela... Caía por fora do muro, mas era aquela parte branca. Toda branca. Toda linda. Porque ela... Ela forma... Uma árvore bem... É... É um arbusto, na verdade, né? Não chega a ser um arvoredo grandão. É um arbusto. Mas... Ela forma, assim... É... Dá um volume grande. Aqui não... Não é tanto porque aqui, ó... Ali fica meu portão. Ali fica meu portão. Então, assim... É a minha passagem. Então, eu não deixo ela dar os galhos aqui. Senão, ela estaria muito mais linda. Se ela estivesse num canto... Se ela estivesse num canto, ela ia estar agora uma bola. Toda branca. Mas... Eu arranco os galhos de baixo. Que é pra poder passar, né? Porque senão eu não passo. Mas ela... Ela é a coisa mais linda. E eu fiquei apaixonada. Arranquei vários galhos lá da mulher lá. Só que não pegou. Aí a minha tia falou assim... Não... Aqui em Tinguá tem. Perto da casa dela tinha. Um senhor que tinha. E tinha umas mudas no chão. Porque ela falou... Pega de muda. Ela me deu uma mudinha. Aí eu plantei no vaso. Ela ficou no vaso um tempo. Depois eu joguei ela aqui pro chão. E ela é essa... Maravilha. Gente, eu tô apaixonada. E, ó... Essa flota aqui... Já tem algumas semanas. Tô pra gravar. Tô pra gravar. Mas nunca consigo gravar. Mas ela tá aqui já há várias semanas. E tá ainda essa coisa mais linda. É apaixonante. Então, gente... Esse aí é o meu cotonete. Pra quem gostou, deixa aí seu like. Curte. Compartilha. Diz aí nos comentários o que você achou do meu cotonete. E aí? Gostou do vídeo de hoje? Gente, beijos. Fui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fui.